Galera, vocês já notaram que há alguns cargos que necessitam de uma especialidade, ou seja, de uma formação específica? Esses cargos são fantásticos, porque quando você compete, por exemplo, para o cargo de contador, você vai conseguir ali tangenciar, tangenciar, e o que significa isso? Você vai conseguir passar ali pela rabeira da grande concorrente. Então, vamos supor que tem um concurso, por exemplo, para um determinado tribunal do judiciário, um concurso administrativo em que pese do tribunal do judiciário, e todo mundo vai correr ali para a vaga de analista administrativo, genérico, ou para a vaga de técnico administrativo. Se você é formado em contabilidade, você pode fazer ali a vaga de contador. Então, essa forma de você limitar a concorrência e concorrer justamente na sua área de interesse pode ser uma ótima opção. O pessoal às vezes fica meio assim, nossa, tem pouca vaga para a minha área, para contador, para enfermagem, mas galera, se você tem, de fato, uma afinidade com aquela sua formação, vale muito a pena. Pensem nisso também. Tem uma outra possibilidade que eu costumo chamar dos cargos especializados. É diferente, se você precisar ter uma formação, ou seja, você precisa ser especialista naquele assunto, porque você precisa daquela graduação, num cargo especializado. Notem o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Há alguns cargos que têm alguns conhecimentos que são muito específicos, como, por exemplo, o cargo de taquígrafo. Você, para passar como taquígrafo, você precisa saber taquigrafar. Taquigrafar, galera, para quem não sabe, não é meramente digitar a toda uma técnica. É como se vocês fossem aprender uma nova língua. Então, esses cargos também são igualmente muito interessantes, porque se você tiver apetite para aprender essa especialização, esse conhecimento específico ali, você vai conseguir também tangenciar a sua concorrência, beleza? Por fim, eu queria falar para vocês sobre um tipo de cargo que não é muito fácil de explicar, mas eu vou tentar. É um cargo que também tangencia essa grande competição, ou seja, para onde a maioria dos concorrentes vão. Qual é esse cargo? Esse cargo, ele não tem um nome. Ele eventualmente aparece meio que solto, meio separado, meio away, digamos assim, ali em um determinado edital. Então, um exemplo sobre esse tipo de cargo. As agências reguladoras, galera, possuem quatro tipos de cargos. São eles, os analistas administrativos, os técnicos administrativos, os especialistas em regulação e os técnicos em regulação. Então, notem que volta e meia, quando abre o concurso para a agência reguladora qualquer, você vai ter esses quatro cargos sendo contemplados. E a maioria das pessoas no nível médio acaba fluindo para o cargo de técnico administrativo. E isso acontece por uma razão muito simples. A maioria das pessoas já vem estudando para o cargo administrativo e não quer mudar, não quer aprender ali, digamos, a legislação específica dessa agência reguladora, nem algum assunto que possa cair no edital que normalmente está limitado a uma legislação, beleza? E aí, aqueles que fazem o técnico em regulação vão acabar competindo com uma concorrência muito menor e tendo a possibilidade de lograr a aprovação num cargo fantástico, beleza? E aí, os técnicos em regulação, beleza? E aí, os técnicos em regulação, beleza? E aí, os técnicos em regulação, beleza? Obrigado.